Tarde memorável, gratidão, gratidão pela vida por estarmos aqui, gratidão pela arte, pela cultura. E eu irei ler a participação da artista de Portugal, Marcela Santos. Mãe natureza, quando passei por ti, não te vi, não vi, não vi logo assim de cara, mas a alma, essa alma eu vi, leve e sorridente, que sorriu pra mim. Passei distraída, apressada na vida, com pressa de viver, com pressa de ser, mas a alma não tem pressa, a alma sabe ver com os olhos do amor. Amor, esse amor colhe e acolhe e preenche todo o nosso corpo de energia. Passei tão apressada, que não te vi, mas a alma te contemplou. anderenrs golds 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 Gold